Hoje é o dia da coroação Aquela janela destrancou E todo por aqui já se animou E temos pratos pra oito mil Ah, é demais de oito mil Eu falei oito mil e não mais de oito mil E o que você tá fazendo na minha apresentação? Você nem é Disney Quer Disney? Não é isso Essa é uma história de princesa Que fala da força do amor pra terra Não tá esquecendo de alguém? Não, não é disso que eu tô falando Você está me desconcentrando Hoje é um dia muito especial Finalmente pode ser o dia que conhecerei o grande amor da minha vida Eu vou contar um segredinho pra vocês Convirei pra festa alguns preferentes que eu conheci Um aplicativo muito bacana O primeiro deles é o Maston Ele é bonito, alto, forte É um tipo de homem impressionante Outro é o Jafar Ele é visito a Hino de Ágrava Olha, ele parece gostar de animais Não curti muito o bigodinho de carroceiro Mas nada que não se resolva O último deles é meio misterioso Não tem um nome verdadeiro no perfil Mas achei interessante Tem cabelos longos, gosta de navegar E aquele gancho na mão deve dar um bom considero de costas Imagina que lindo Posso aproveitar que todo o reino estará aqui E fazer meu casamento ainda hoje Com algum deles Você não pode casar com alguém que acabou de conhecer Por que não? A Branca de Neve casou A Aurora também Todo mundo faz isso na Disney Você não é todo mundo Mas, mas... Já pensou que algum deles pode ser um bandido? E daí? A prima Rapunzel casou com um ladrão Chocolate Como eu amo chocolate Bombons Um bolo Uma torta Uma mousse Brigadeiro Sei o que é pior Se é a fixação por arrumar marido Ou a compulsão por comida Ok Tenho minhas peculiaridades Mas pelo menos eu nunca fiquei piradaça na TVM E congenei todo por reino Turn it down to watch Turn it down to watch Balazs Por isso que eu ganho a melhor libra do ano passado